Não, não pode. É que a primeira semana o corpo elimina mais. Eu sei. O que eu estou fazendo, eu estou tendo acompanhamento médico, acompanhamento médico, tomando suplementação para repor o que a gente tira e estou comendo só coisa boa, que não engorda. Então você pega e conversa com ele direitinho sobre isso aí. Eu converso. É. É, pá. Você emagrecer bastante mesmo aí, porque você fica doente. Fica. Tem que tomar cuidado. Emagrecer com saúde. Emagrecer com saúde. Aí sim, é isso mesmo, vô. Tá certo. 100 gramas por dia. Pelo amor de Deus. E a noite? Já é bastante. É, muito. Agora você emagrecer um quilo por dia. Não, um quilo por dia não, hein. Não é um quilo por dia. Você falou que em três dias, mas cresceu três quilos. Não, em uma semana, em sete dias. Ah. Então, aí é um exagero. 500 gramas por dia. É, é exagerado. 500 gramas por dia, ué. Tá ficando maluco. Tá ficando maluco. Não pode. Não pode. Tá ficando maluco. 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 Obrigado.